Oh meu deus! Estou quando for tareada balança de bolas! Bolas? Tá ligado? Bolas? Oh Bernardo, tu estás doido, obrigada pelas tuas beat-us, Bernardo! Da casu e a cala tinir foram nisso! Não parle-lhe, ouija, parle-lhe francês, Passo que Bernardo estava a fugir! Juro! Em Lisboa não habida torneira, mas então não terei a top. Pode até ser potável, mas o meu problema é o sabor, parece que há sido já que ele estava a ferrugem, ou a lexívia. Porque então, estamos bons! E tu como é que tu estás, meu menino? Rolindinho! Tops ou chá? Água da tremeira só com água com filtro, agora com filtro? Sim, mas tipo, pode estar tratada, estou a referir-me tipo... Oh meu deus! Rodas, olha, podes dizer quem é a tua ginecologista para lhes fechar o dedo? Oh mano! Oh mano! Tão! Votem na poll, meninos! Quem mesmo que não estiverem a falar no chat, votem aqui! Porto Benfica ou Sporting? Mami, sorry! Afai, ah, fiquei um bocado assustada! Isso mesmo! Porto à frente! Só vai! Benfica e Sporting! Exatamente! Exatamente! Tal como estão a dizer O Porto ganha! Não, as malta que me vê da stream não é do Norte! Aliás, eu acho que a maioria é do Sul! Ah, mas ele não me disse, ah lá! Só ouviu a massagem dele! E tal, Jardas, como é que estás? Hoje, neste belo dia! Hum! Deixa-me dar um CSzinho! Deixa-me ver quem é que não me discordo! Não dá medo! Estão a jogar assim! Não, não estou a fazer nada! Deixa-me dar uma soja em uma doleira! E por isso, eles custam menos de 50€! Seria tipo 30€! 30 e tal! 40€! Qualquer coisa assim! E... Tens comando criado! Oh, que lindo! Ai, é o Sr. Casper! Foda-se! Pronto! Basicamente, se comprarem através... Trabalhadora! André, tem de ser! Clone! Eu vento! Se for para a agência! Eu... eu vou! Malta, desculpa estar a demorar as mensagens! Eu não estou com um delay! Simplesmente vou demorar a ler! Dei morrer! E muitas cometem uma base em tentes! Não, mas eu perguntei hoje! Tipo, não era super-se falar de salários! Mas perguntei assim, muito randomly! Se por acaso, havia algum tipo de salário de base! E ela disse-me que não! E além disso, eu acho que... Estou na boa umas 8 horas a dormir! Ah, vai! Ah, que puta! Au! Esperem aí! Ai, já me fodi! Até saltou a tampa! Ai, não! Agora? Sim! Queres jogar? Sim! Com o Op ou Coop? Coop! Quem é o Op? Coop! Cooperativo! Ai, Coop! Ok! Mas com quem? Mas com quem? Quem é o Op? �! U His! Onda é aí? Op! Amiga... Oh, meu Deus! Que horror! Ok... Se alguém tirar clipres fora do contexto por causa de eu ter dito ela uma cena maldita... Eu juro! Que bom ban! mas bando mesmo que fodir a cena é, eu queria dizer Nias mais miga ai que horror e Nias, vi as pessoas que cliparem este momento por favor, para começar com os bando que horror e não hello jota, o que é? a tua resposta não foi a 1,56 não sabe usar experimenta Artur não te vais arrepender muito pitiful epa, meu Deus foda-se se deres cast, o que é dar cast no CSGO? é uma oferta tipo pera pera, tipo que não se pode recusar irrecusável assim se diz? o que é que é um cast no CSGO? tenha contato se pararmos aí para tomar café com um colega de cima ah ok ganto, não estava a perceber o meu cérebro estava não parado, eu sinto mas vais gostar eu já não estou habituada a receber donations é mais a Twitch tipo as donations, eu acho que é bem estranho na Twitch eu juro-vos, eu acho que donations é muito estranho Casper, o que é que tu estás para aí a dizer? eu merecia ser pago pela minha presença aqui pera aí tu estás a dizer que mereces ser pago e estás a me dar um euro? há uma coisa aí não está a captar bem Casper obrigada, obrigada tchau tchau